Música Uma mãe brincando com o filho, uma cena cheia de afeto que remete ao ideal da maternidade. Mas o balanço da vida é diferente para cada um. Saber cuidar é natural e automático? Ser mãe é função predestinada? Sempre que uma mulher não tem filho, nós temos a ideia de que ela não vai se realizar. Ou que ela tenha algum tipo de bloqueio. Quando, na verdade, muitas vezes é só uma opção. Se eu quero ter um filho, eu preciso ter ciência do que é ter um filho. Que é lindo, sem dúvida, e que exige uma responsabilidade muito grande e um amadurecimento muito grande. E não um cumprimento de um script, simplesmente. Porque a sociedade quer que se tenha um filho, porque os pais querem ter netos e por aí vai. A opção por ter impacta a vida de cada mulher de modo distinto. A peça Mãe Criada, do grupo de teatro Dionísios, trata do nascimento de uma mãe. A atriz catarinense, Clarice Zivert, transformou em arte a chegada do primeiro filho a três anos. Então, a ideia do trabalho é que várias vozes de várias mulheres apareçam. Para que a gente possa ouvir, de fato, o que acontece em todo esse processo. Desde a gravidez, do parto, do puerpério, da amamentação. São momentos muito profundos na vida de uma mulher. Eu não tenho filhos e os meus irmãos, que são mais velhos que eu, também não têm. O meu contato com a maternidade veio quando a minha prima, Nancy, teve a minha filhada, Isabela. A Nancy nunca teve dúvidas. Queria muito ser mãe. Eu lembro que desde quando eu era pequena, eu já pensava em nomes que eu daria para os meus filhos quando eu estivesse. E eu acho que o desejo é para que a gente possa dividir as coisas que se aprende numa vida, dividir as conquistas que a gente vai adquirindo também ao longo de uma caminhada. Já a Fabiana buscou orientação sobre assumir ou não esse papel. Tenho certeza que meu filho não nasceu na maternidade. Meu filho nasceu no consultório de um terapeuta. Uma terapeuta que foi muito importante na minha vida. Até por conta dessa cobrança social. Quando a mulher vai chegando em uma determinada faixa etária, os questionamentos começam a ser cada vez mais constantes sobre a questão dos filhos. E eu não entendia muito bem como é que ia fazer caber uma criança na minha vida. Eu tinha uma rotina de trabalho muito acelerada. Comecei a me questionar se esse era realmente um desejo meu ou se era um desejo dos outros em relação a mim. E se eu estava querendo cumprir expectativas alheias ou as minhas próprias expectativas. São as mesmas dúvidas das mulheres que se aproximam dos 30 anos e de olho no relógio biológico precisam tomar uma decisão que, como diz o psicólogo, exige uma compreensão para além da ideia romantizada da maternidade. Tu muda completamente a vida. Muitas vezes tu estava trabalhando lá numa empresa e aí de repente tu se vê dentro de casa a tal da licença maternidade. Ah, é necessário? É importante? Ótimo! Só que a mulher vê a vida de cabeça para baixo. Ela não tinha ideia de tudo aquilo. Ela não tinha ideia do que ficar dentro de casa com uma criança sendo dependente dela. E isso muda muita coisa. Não estou falando que é horror. Não, isso é natural. Nós precisamos saber enfrentar isso. Fabiana enfrentou. Aos 36 teve o Inácio. E vieram outras descobertas. Cada pessoa vai desenvolver sua melhor maneira de ser mãe. Eu acho que o que tem que estar muito claro para as mulheres é que elas precisam ter noção do que elas querem. E não se comparar com os outros. E não desejar alcançar algo que seja semelhante a fulano. Ou a amiga, ou a tia, ou a atriz, ou a referência da mídia. Enfim, é desenvolver o que é bom para si. Ter filho não é um bicho de sete cabeças, mas também não é a oitava maravilha do mundo. Ou seja, é uma realidade concreta, é uma responsabilidade muito grande, muito bonita. Mas requer, sem sombra de dúvida, esclarecimentos. Requer um amadurecimento de tudo isso. A maternidade é maravilhosa, mas a gente também tem muitos momentos que são desafiadores. E eu acho que desafiadores justamente por isso. Porque não existe uma forma de educar. A gente vai conhecendo esse novo ser que vai nos conhecendo também. E a partir disso a gente aprende a se amar. A unidade de saúde Santa Tereza, na Zona Sul, é uma das 67 fechadas ontem pela manhã que voltaram a garantir o atendimento nesta terça-feira em Porto Alegre. Hoje somente a unidade Recreio da Divisa, na Lomba do Pinheiro, está fechada. Mas há restrições no atendimento em muitos postos, como o Centro de Saúde Modelo, que tem falta de técnicos de enfermagem, devido ao grande número de afastamentos por licença-saúde. A Prefeitura publicou no Diário Oficial de ontem uma convocação ao trabalho para 235 profissionais do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, o IMESF, devido à desassistência à população. Os sindicatos das categorias orientaram a volta ao trabalho, com o objetivo de retomada das negociações. Em 17 de setembro, o STF, em decisão final, considerou a criação do IMESF inconstitucional. A Prefeitura decidiu extinguir o Instituto e rescindir os contratos de 1.840 funcionários, que ainda cumprem o aviso prévio. A intenção é contratar entidades para gerenciar a equipe de funcionários da rede de saúde básica da capital. O Rio Grande do Sul ocupa hoje o segundo lugar no ranking de casos de AIDS no Brasil, com 31 casos a cada 100 mil habitantes. O Estado também lidera as estatísticas de mortalidade por AIDS no país. O que a gente percebe ainda é que as pessoas têm um desconhecimento da real importância da realização da testagem. Então a gente precisa investir na testagem para que essas pessoas sejam diagnosticadas de forma precoce. Em Lajado, 40% das pessoas diagnosticadas com a doença já estão em estágio avançado. É um número bastante grande e a gente precisa entender que quanto mais as testagens abrangerem toda a comunidade, nós vamos ter esses diagnósticos mais cedo, evitando essa situação. No Brasil, a taxa de mortalidade é alta, chegando a aproximadamente 12 mil casos de morte por AIDS a cada ano. O preservativo continua sendo a nossa primeira linha. A gente precisa fazer do uso do preservativo a rotina do dia a dia. A gente precisa também testar sempre o casal. A gente precisa testar as pessoas envolvidas. Não adianta um fazer e o outro não, porque a gente pode ter resultados diferentes num casal. Nesta terça-feira, a presença de uma massa de ar seco garante o sol em todo o Rio Grande do Sul. O dia iniciou com um nevoeiro na faixa leste, entre o litoral e a região metropolitana, mas rapidamente as nuvens se dissiparam e o sol predominou. Esta tarde terá um maior aquecimento em relação a ontem. Chuvas estão previstas apenas para o início de outubro. Em Porto Alegre, o dia é ensolarado, com a temperatura ficando entre 11 e 22 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, a mínima é de 14 e a máxima chega a 18. Na fronteira oeste, em Santiago, os termômetros marcam entre 10 e 23 graus. O índice nacional de preços ao consumidor amplo em Porto Alegre caiu 0,02% em setembro. Na média nacional, o IPCA 15 registrou alta de 0,09% em setembro, após ter avançado 0,08% em agosto. Com o resultado, o indicador que afere os gastos de famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos acumulou um aumento de 2,60% no ano. Nos 12 meses encerrados em setembro, alcançou 3,22%. A capital gaúcha ficou situada um pouco acima deste nível. A elevação do índice atingiu, no período, 3,66%. O rebanho bovino caiu 3,3% na região sul do país. No total, o Brasil terminou 2018 com 213,5 milhões de cabeças de gado, mantendo o maior rebanho comercial do mundo. As informações são do IBGE. A carne vermelha abastece principalmente o mercado interno, mas as exportações continuam estimulando os abates, que aumentaram em 5,5%. O Estado se destacou na criação de suínos. O Rio Grande do Sul respondeu no ano passado por 13,8% de um total de 41,4 milhões de cabeças destes animais, ficando atrás apenas de Santa Catarina e Paraná. O Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul